Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Vila clara, clareou Vi como se constrói o castelo com sua amor Na batalha, nós chegou Já separa meus trocos, que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então pronto, esse é pra forgar, vai ser daquele jeito E o Soraya, uma camisuna, um pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele prada que a Patrícia gosta Que hoje eu vou daquele jeitão, fazer um peão da hora Anjo deixa caro, vão tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo, ela vai querer dar do meu lado Betinho, ó como cê deixou o neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução neste Betinho, ó como cê deixou o neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução neste Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Vila clara, clareou Vi como se constrói o castelo com sua amor Na batalha, nós chegou Já separa meus trocos, que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então pronto, esse é pra forgar, vai ser daquele jeito E o Soraya, uma camisuna, um pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele Prada que a Patrícia gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da hora Anjo, deixa caro, vão tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo, ela vai querer dar do meu lado Betinho, ó como cê deixou o neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução neste Betinho, ó como cê deixou o neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução neste